Olá amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso, dei uma pausa aí nas minhas comemorações de aniversário pra poder gravar esse vídeo, não ia gravar mais nada hoje, mas vou gravar porque finalmente a casa caiu para o Glenn ou não caiu tanto assim, né? Vamos entender um pouquinho aí, óbvio que tá todo mundo comemorando aí a denúncia, né? Isso aí não é um indiciamento, é uma denúncia do Ministério Público contra o Glenn Grewa, né? Agora o juiz decide se acata ou não a denúncia, acatando ele começa a ser processado. E aí começam as narrativas, né? E principalmente narrativas dentro da imprensa que pode sim afetar aí o curso da investigação porque inclusive há algumas contradições, a única contradição que não existe é que todo brasileiro decente sabe que quando você coopera com um criminoso, você também é cúmplice do criminoso. Isso não é uma contradição. Mas em termos técnicos pode ser que o Glenn consiga aí se salvar, né? Só fazer um lembrete básico aqui, patrocinador do canal, Instituto Borborema, né? Que ajuda sempre aqui o canal. Os cursos do Instituto Borborema fixado aqui no primeiro link do comentário. E dá uma olhada também lá no canal do Instituto Borborema. Toda sexta-feira tem uma programação muito bacana com o panorama da semana, tá bom? Vamos lá. O Glenn, ele foi denunciado, ele mais seis, porque ele cooperou com o criminoso, né? Só que aí começa, inclusive, o G1. Se você entrar na manchete do G1, você vê que o G1 pertence ao Grupo Globo. Ele praticamente faz uma defesa do Glenn, né? Sendo que o Glenn atacou veementemente a Globo, né? Terrível a contradição nesse tipo de coisa. Então, você vê lá o G1 dizendo, olha, o Glenn foi denunciado, mas ele não foi investigado nem indiciado. O que você tá querendo dizer com isso aí? Você tá endossando a narrativa do PT, a narrativa da esquerda, que o Glenn é um perseguido político, né? Olha, não foi investigado, denunciaram logo. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro foi interpelado hoje nessa tarde do dia 21 de janeiro e perguntaram, né? Tentando instigar o presidente como se o Glenn aí estivesse sofrendo alguma perseguição e o Bolsonaro respondeu. Ué, ele foi denunciado pela justiça. Você não acredita na justiça? Então, é basicamente isso. Quem fez a denúncia foi o procurador, o Ministério Público. E aí entram as contradições, né? Que pode beneficiar o Glenn lá na frente, num possível processo, né? Que ele vá a julgamento. Que, no caso, o delegado do caso, vocês vão lembrar disso, né? O delegado Luiz Flávio Zampronha. Esse delegado disse que não tinha nada contra o Glenn no final do ano passado. Então, o delegado da investigação isentou o Glenn de qualquer participação. Mas o promotor preferiu fazer a denúncia, né? Que você, a polícia entrega aí para o Ministério Público. Só que tem um problema nisso tudo aí. Que o Glenn, ele obteve uma liminar do Gilmar Mendes, né? Inclusive essa liminar, não sei se vocês vão lembrar quem foi o autor. Foi o Partido Rede do Randolfo Rodrigues, o senador do DPVAT, né? Que entrou, aquele mesmo senador que levou o Glenn lá no Senado, né? Para ficar fazendo todo aquele teatrinho patético. Esse foi o mesmo senador aí que entrou com um pedido de habeas corpus, né? Uma liminar para ele não ser investigado. Então, por isso mesmo que o Glenn não foi investigado de fato e não foi indiciado, porque ele não podia ser investigado. Ele era um protegido da Justiça Brasileira, né? Protegido do STF brasileiro. Então, isso pode beneficiar o Glenn lá na frente, o que seria uma pena. Agora, o que os fatos apontam? Os fatos apontam aquilo que todo mundo sabia, né? Foi divulgado aí o áudio. O áudio não, a transcrição do áudio. Onde mostra que o tempo todo, né? Aquilo que todo mundo já suspeitava, o Glenn sabia muito bem o que os caras estavam fazendo. Inclusive, eles combinam de dizer que recebeu tudo depois. O áudio, tem o áudio do Glenn falando isso. Esse áudio vai ser entregue à Procuradoria Geral da República, República, perdão, lá para o Augusto Aras. E isso vai ser, pode sofrer uma denúncia também mais séria. Agora, o que importa nesse exato momento é o Glenn participou, orientou, né? Os hackers pediram conselho. O que difere aí, no caso, né? O que o promotor alega para fazer a denúncia, é o que difere o jornalismo, né? O pseudo jornalismo do Glenn, de um jornalismo investigativo tradicional, é que o Glenn, ele sabia que estava, o crime ainda estava em curso. E, no caso, o Molição, né? Ele fala, ele conversa com o Glenn, dizendo que eles estavam monitorando, então, se ele estava monitorando, ele está ainda incorrendo naquele crime. E o Glenn tem ciência disso, a partir do momento que o hacker fala isso para ele. Inclusive, eles falam sobre a tentativa de invasão, aí, do vereador Fernando Holliday e do apresentador Danilo Gentili, eles citam esses casos, citam uma preocupação de serem relacionados a essas invasões, e isso tudo aí, obviamente, tinha a total ciência do Glenn. E o Glenn não só tinha ciência, aí é que está, né? Um dos embasamentos para a denúncia, como ele também alega, que vai defender e vai proteger os criminosos. E aí, você rompe a tal barreira do sigilo de fonte, porque, na verdade, você está incorrendo num ato criminoso. Não tem como, por exemplo, um bando de sequestradores, sequestram uma pessoa, vão ficar torturando essa pessoa, e você, para dar o furo jornalístico, enquanto o sequestro ainda ocorre, você vai ficar vazando informações do sequestro e se comunicando com o sequestrador, sabendo onde é o cativeiro, sabendo tudo o que está acontecendo, e não vai falar, porque é o seu sigilo de fonte. Não! Você rompeu a barreira do sigilo de fonte, você está quadunando com um ato criminoso. E é exatamente isso aí que o Glenn fez, né? Então, não tem a menor sombra de dúvidas que ele é, sim, culpado, que ele é um canalha, que ele mereceu o que mereceu do Augusto Nunes, mas, obviamente, isso vai causar ainda muito rebuliço. Se a própria Globo, né? Se o próprio Grupo Globo, que foi diretamente atacado pelo Glenn, e isso é quase patológico, né? Você vê que o Grupo Globo, ele é atacado o tempo todo pelo PSOL, para os integrantes do PSOL, mas só dá microfone para o PSOL. É uma loucura total, né? Realmente os caras gostam de apanhar. E você já vê aí o próprio Grupo Globo quadunando aí com essa versão, de que seria... Eles não vão dizer isso na cara dura, como disseram Lula e Dilma, que já saíram em apoio aí ao Glenn, mas eles vão criar essas manchetes. Olha, ele não foi investigado. Olha, ele não explica para você. Então, a pessoa que vê por alto e a pessoa que quer ser enganada, ela vai ser facilmente enganada. E aqui a gente não está falando só quando a gente fala de um jornalista internacional. A gente já fala de um governo que é difamado o tempo todo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos também, mas principalmente na Europa, e você pega aí um jornalista que está sendo processado dentro desse governo. Então, para você criar uma interpretação com a ajuda da imprensa brasileira, de que um cara que não foi nem investigado está sendo denunciado, para você criar uma narrativa de autoritarismo, é muito fácil. E mesmo que isso não importe diretamente aqui para o processo, isso importa para a imagem do governo. Então, seria importante já ficar... A equipe de comunicação do governo ficar em alerta quanto a isso. deixar bem claro, colocar pessoas para darem entrevistas no exterior, e deixar bem claro a atitude do Glenn. Porque você vê, por exemplo, repórteres como o Tuck Carlson, da Fox News, a conservadora Fox News, já no final do ano passado, ele fez um vídeo patético, ridículo, saindo em defesa do Glenn. Então, o cara disse que o jornalismo do Glenn é um jornalismo responsável, e isso ele consideraria uma perseguição do governo brasileiro. Então, se você ver a Fox News falando baboseira aqui do governo, imagina o que não vai falar New York Times, CNN, The Guardian, e por aí vai. Então, é importante, sim, o governo já se antecipar, porque vão querer, independente da justiça ser separada do governo, para vender a narrativa, tudo vale. Então, a minha maior preocupação nesse momento é essa, proteger a imagem do Brasil lá fora, porque vão querer manchar. E, quanto ao Glenn, eu duvido muito que ele vá parar na cadeia, inclusive hoje, com o fim da prisão em segunda instância, mesmo que o Glenn venha a ser condenado, e depois recorre, venha a ser condenado na segunda instância, sabemos que ele continuará livre. Então, pelo menos, esse episódio, ele comprovou, para se ainda tinha alguém com alguma dúvida, que o Glenn realmente é culpado, que ele realmente tem culpa no cartório. A transcrição da conversa fala por si só. Mas, que o Glenn vai parar na cadeia, acho muito difícil. Vale lembrar que até o Lula está solto. Então, é importante lembrar aí os nossos nobres deputados, que tem que correr o quanto antes para poder aprovar, né, a prisão aí em segunda instância, para que bandidos como o Glenn, que fingem ser jornalista, ou bandidos também que não fingem nada, que são apenas bandidos, possam parar na cadeia. Foi Alan Frutuoso, vou voltar a comemorar meu aniversário, um forte abraço para vocês que assistiram até aqui, até a próxima, tchau, tchau.